Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a nossa videoaula da semana 1 da disciplina de cálculo 3 do curso de licenciatura em física, onde a gente vai tratar do assunto de introdução às equações diferenciais. Esse nosso curso está sendo ofertado em RDE, devido à pandemia, e todas as informações vão estar lá na nossa sala virtual no AVA, incluindo os links para as salas dos nossos encontros síncronos e também o link para o nosso plano de ensino. Pelo plano de ensino, vocês vão notar que a emenda da disciplina ficou bem reduzida, devido ao reduzido número de semanas que a gente vai ter. Então esse nosso curso vai ser meio que um curso relâmpago de equações diferenciais, então a gente vai ter que fazer umas escolhas, vai ter que abandonar alguns conceitos, mas tem um material muito bem estruturado do professor Matheus, que a gente vai estar utilizando. Eu vou deixar lá o link também para o site dele, os materiais que a gente vai usar, a gente vai ter o grupo no WhatsApp também. Enfim, vão estar lá todas as informações. Então, vão ser basicamente seis semanas, então a gente vai estar, vai ser um curso rápido e a gente vai estar abordando menos assuntos, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível, para vocês terem esse aprendizado sobre as equações diferenciais, que a gente vai chamar aqui de ED, a partir de agora. Então, para essa videoaula, a gente vai ter uma pequena introdução em motivação, a classificação das EDs, para a gente fixar uma nomenclatura, então essa classificação pode ser feita em relação ao tipo, à ordem, ao grau ou à linearidade. Eu sublinhei ali o tipo, vocês já vão entender mais para frente o porquê. O que seria uma solução de uma equação diferencial, de um ED, e mais geralmente as famílias de soluções. Essas famílias vão depender de certos parâmetros reais. PV e PVC, que são os problemas de valor inicial ou problemas de valor de contorno, ou de valor ou de valores, de contorno, só para entender a diferença entre eles. A gente vai estar trabalhando principalmente com os de valor inicial, principalmente nessa primeira parte. E, finalmente, os campos de direções, que são uma ferramenta interessante para a gente entender as soluções de um tipo específico de equação diferencial. Então, para a gente introduzir o conceito, a gente começa falando aí que, observando que os fenômenos do nosso mundo físico, eles são fenômenos dinâmicos, ou seja, eles mudam no decorrer do tempo. Eles não são estacionários, não são fixos, eles mudam, eles têm uma certa dinâmica. Mudam no decorrer do tempo. E esses fenômenos, muitas vezes, eles são descritos a partir da maneira como eles variam. Então, a gente sabe mais sobre a taxa de variação da substância, ou do objeto em si, do que a própria maneira como aquilo muda no tempo. Então, a gente sabe mais sobre como aquilo varia do que como aquilo propriamente é descrito. Então, como exemplo desses fenômenos, a gente tem esse momento de fluidos. Não precisa... Os fluidos aí podem ser... Tem uma interpretação muito geral, podem ser gases, ou até fluidos, sei lá, de um campo magnético. Aí, os campos elétricos e magnéticos, que mudam também no decorrer do tempo. A antecipação de calor de um corpo, no tempo, ela muda. A população, aí a gente tem aquele modelo preso e predador, que aumenta e diminui a população da presa e depois do predador, e assim por diante. Um outro exemplo da economia, que seriam as ações das bolsas de valores, o stock market, que crescem e decrescem, mudam de valor no tempo. O crescimento de micro-organismos, por exemplo, uma bactéria que se desenvolve em um certo ambiente. A gente pode, a partir da taxa de variação das bactérias, a gente consegue encontrar e solucionar como ela se desenvolve. A evolução da pandemia, da nossa própria pandemia, por exemplo, tem o modelo, o SR lá, que é um modelo que utiliza equações diferenciais. Rendimentos em contas bancárias, então, por exemplo, a taxa do rendimento, a gente sabe que, por exemplo, essa taxa de variação é proporcional a quanto você tem no banco. Então, essa taxa varia também. Então, a gente sabe mais sobre a taxa de variação do que a própria função que descreve o rendimento. Então, etc. Vários fenômenos do mundo físico, a gente sabe mais sobre a taxa de variação do que sobre a própria descrição do fenômeno. E são descritos através dessa taxa de variação. E, matematicamente, a gente pode traduzir essa taxa de variação como a derivada, que é um conceito que a gente bem conhece do cálculo. Então, essa aí é que vai ser a chave para a gente entender o que é uma equação diferencial. E aí, para entender ou descrever esses fenômenos, a gente cria os modelos matemáticos. E esses modelos, como a gente trabalha com taxa de variação, esses modelos vão acabar usando derivada e, portanto, equações diferenciais. Aí, tem um esqueminha que eu achei interessante, só para a gente visualizar. Então, o modelo matemático funciona mais ou menos nesse esquema. A gente tem um problema do mundo real aqui. A gente constrói um modelo matemático abstrato, teórico, resolve esse modelo matemático. Aqui, tem modelos que podem não utilizar equações diferenciais, mas muitos utilizam uma ferramenta muito poderosa para modelar o problema do mundo real. Resolvemos, temos uma solução matemática. Dada essa solução matemática, a gente interpreta para o nosso problema e verifica se o nosso modelo, de fato, descreve bem o nosso problema inicial. Aqui, na parte de resolução, pessoal, a gente vai estar trabalhando no curso a resolução analítica. Então, soluções exatas para as nossas equações diferenciais, para os nossos sistemas e assim por diante. Na prática, no mundo da engenharia, por exemplo, o que se utiliza muito são os métodos numéricos para a resolução desses modelos matemáticos. Aqui, a nossa sementa previa uma parte de métodos numéricos para a resolução das equações. E aí tem vários métodos, métodos das diferenças finitas, isso se trata de o que é chamado de discretização das equações. Mas, pelo que eu soube, é sempre complicado abordar essa parte de métodos numéricos no cálculo 3, porque a emenda já é bem pesada, e o que o NDE estava prevendo, o núcleo do centro estruturante do curso estava prevendo, era a criação de uma disciplina optativa só para a parte dos métodos numéricos. Então, provavelmente, futuramente, vai ter essa disciplina separada só tratando os métodos numéricos, e aí o cálculo 3 fica só a teoria das equações diferenciais. O que é importante também a gente saber a solução, o que é uma solução, a solução analítica, para entender com profundidade como é que funcionam os métodos. E aí, então, pessoal, equação diferencial, o que é uma equação diferencial? Simples, basicamente, é uma equação, ou seja, uma igualdade entre duas expressões matemáticas envolvendo derivadas. Então, vai ter essa particularidade, é uma equação que envolve derivadas, simplesmente. E aí, no cálculo, o que a gente está acostumado? A gente está acostumado com esse caminho aí, né? Dado uma função, a gente consegue diferenciar, claro, sobre algumas hipóteses, se essa função admite a derivada, etc. Mas o caminho, basicamente, é esse, né? A gente pega uma função, até agora, no cálculo, e a gente calcula a sua derivada. Mas não necessariamente de uma variável, né? A gente já sabe derivar funções de mais variáveis, a gente já sabe derivar funções vetoriais, né? Ou, para quem ainda não viu, não tem problema. Esse não é o enfoque do curso, mas isso é visto, por exemplo, no cálculo 2 e nos métodos, né? Mas não tem problema, a gente não está focado nisso. É só para a gente entender que pode, não necessariamente é uma variável só. Mas o caminho é esse, dada a função, a gente calcula a derivada. Aqui, a gente vai estar fazendo o caminho reverso. Dada essa derivada e alguma relação, né? Com a função e com a variável independente, né? Aí, no caso, a variável dependente é y e a variável independente é t. Então, dada essa relação entre essa taxa de variação, né? A derivada e a... Pronto, ali pode ter derivadas de ordem maior também, de ordem 2 ou de ordem 3. Então, dada essa expressão, essa equação, a gente quer encontrar a função, tá? E aí, isso é que é, então, resolver, solucionar uma equação diferencial, ok? Então, antes da gente ir para exemplos mais práticos, né? Como a gente está introduzindo aí, queria ressaltar também que as leis da física são descritas através de equações diferenciais. E aí, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Primeira das equações de Maxwell, que, pronto, descreve lá o comportamento dos campos eletromagnéticos, elas têm uma forma integral, mas elas também admitem essa forma diferencial, aí. Então, são equações diferenciais. A priori, não parece, né? Tanto, mas aí a gente recorda lá esse nabla, né? Que é o nosso delta ao contrário. Era aquele nosso operador diferencial das derivadas parciais, né? Derivado em relação a cada uma das variáveis da função. O E é o campo elétrico, o B é o campo magnético. E aí, a gente tem o nabla, produto interno, em campo vetorial. E nabla, produto externo, em campo vetorial. Aí, se a gente lembra, esse não é o enfoque, tá? Só para quem não viu, não tem problema. É só para a gente fazer uma ponte aqui entre as disciplinas, né? Mas aí, lá dos métodos, o que é o produto interno do operador diferencial com o campo? É o que a gente chamava de divergente. E o que é o operador diferencial, produto vetorial com o campo? É o que a gente chamava de rotacional, né? O divergente lá, que era para a gente medir o fluxo. E aqui o rotacional. Portanto, aqui, nessa notação, está escondida aqui dentro, derivadas, derivadas parciais. E aqui também, ó. Aqui a gente tem a derivada parcial do B em relação a T, e aqui do E em relação a T. Essas aqui têm os nomes, né? Acho que é a lei de Gauss para termos elétricos, lei de Gauss para magnéticos. Daí tem essa de amperes, se não me engano, e essa de parâmetro. Enfim, só um exemplo, né? E o segundo exemplo, então, são as equações de Schrödinger. Espero que eu tenha falado certo. Lá da mecânica quântica, que é a contraparte quântica, né? Da segunda lei de Newton na mecânica clássica, né? Que seria, então, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, essa aí é a parte quântica, né? O H cortado ali é a nossa constante de Planck. E aí, a gente tem essa função aqui, Ψ, né? Se não me engano, essa é Ψ maiúsculo, que depende de x e t. E aí, a gente tem uma derivada parcial em relação a t e uma derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Portanto, uma equação, uma igualdade entre duas expressões matemáticas envolvendo derivadas. Uma equação diferencial. Ok, pessoal? Então, agora, antes da gente partir para a classificação, eu queria dar uma pequena motivação, tá? E como a gente falou aí da segunda lei de Newton, eu vou tentar dar essa motivação básica também, partindo dela. Então, para a nossa breve motivação aí, a gente vai considerar algo bem conhecido aí, né? Que é o lançamento de um corpo. É uma bolinha aqui de massa M, né? O objetivo dessa motivação, pessoal, é identificar exatamente esse caso, né? Onde a gente tem uma expressão para variação do movimento, né? Para uma taxa de variação. E quer descobrir a descrição do movimento em si, tá? Então, era isso que é o objetivo. Então, basicamente, aqui essa situação bem conhecida, né? A gente lança essa bolinha aqui, esse corpo de massa M, a gente lança aí de uma altura inicial, né? O Y é que descreve aí o movimento, né? Então, a gente vai dizer aí que a gente tem... Opa, só um minutinho. Vamos dizer, então, que a gente tem uma altura inicial num instante T0. Então, a gente vai dizer Y0, não importa muito o valor. E a gente lança também com uma velocidade inicial, né? Uma velocidade no instante T0, que a gente vai chamar de V0. O que acontece, né? Então, a gravidade está sempre atuando conforme a gente lança essa bola, né? A gravidade da Terra, no campo proporcional, arrasta esse corpo para baixo, né? E começa a atuar, então, essa força FG aqui, que ele chamou de FG, que é a força peso, né? Então, qual é a força peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. E aqui a gente coloca o sinal de menos, porque a gente vai, né, estar considerando para cima aqui do eixo o positivo. A gente está... O tempo de gravação está terminando. A gente já volta no próximo vídeo. E aí, né?